Olá gente boa, tudo joinha com você? Eu espero que sim. Eu sou Marcílio Barros e você está no canal Recanto Olíbar. Não é qualquer cidade do interior do Piauí que tem uma praça feita em formato de tenda, mas aqui em Várzea Branca do Piauí tem. Olha que espetáculo. Eu confesso para vocês que aqui no interior do Piauí é a primeira vez que eu estou vendo uma praça feita em formato de tenda. Você pode conhecer essa lindíssima praça aqui na linda cidade de Várzea Branca no estado do Piauí. É uma praça de tendas show de bolota. Bacana, bacana. Gostei demais.